No próximo sábado tem Circuito Verão 2018, etapa Rio Preto. São muitos serviços de graça para a população, inclusive serviços de saúde. Gabriela Prado. Você que está em casa, anota na agenda que neste sábado tem o Circuito Verão 2018 do SBT Interior. São vários serviços que vão ser oferecidos de graça para a população. O evento acontece no ginásio do Pinheirinho, no bairro Solo Sagrado. E olha só, vai ter corte de cabelo, massagens, gincanas para as crianças, várias atrações musicais. É um evento para toda a família. E claro, dá para cuidar da saúde também. Nós vamos conversar com o Cauel Rodrigo Lotti, que vai falar sobre os serviços de saúde, né Cauel? O que vai ser oferecido para a população? Isso mesmo, a Parceiro Cádio está preparando tudo com muito carinho, juntamente com o SBT Interior. O evento será um grande sucesso. Então, faremos aqui atendimento clínico primário, aferição de pressão, consulta médica, nutricionista, fisioterapeuta e, dentre outras, muitas atividades. E o mais importante, Gabriela, tudo isso é sem nenhuma burocracia, gratuitamente, um serviço que será oferecido para você e toda a sua família. E como a população pode participar? É necessário algum tipo de inscrição ou é só comparecer aqui no dia do evento? Somente comparecer aqui no ginásio Pinheirinho, no solo sagrado, na Zona Norte, das 12 às 18 horas. Vocês não podem perder. Você aí de casa, então, fique ligada neste sábado, do meio-dia até as 6 da tarde. São vários serviços. Venha participar com a gente. E aí Obrigado.